Muitas polêmicas em A Fazenda 15 e amizades desfeitas, a edição do programa na TV aberta mostrou na íntegra o momento em que Jaque joga creme no cabelo de Nádia. A influenciadora entra no banho enquanto discute com a ex-BBB que vai atrás e arremessa o produto capilar no corpo. Depois de ser atingida com o creme, Nádia diz, que louca, perturbada, Jaque responde, tô cansada de ouvir suas gracinhas, vai tomar naquele canto. Nádia já estava se preparando para dormir após a festa, Jaque foi atrás ao saber que a influenciadora estava falando mal dela para outros peões. Nádia já afirmou que não, que não é amiga de Jaque lá fora, o que irritou a peoa. Jaque responde, é, na hora de sentar o traseiro no meu carro para ir numa festa, nem o real deu para a gasolina. Bem que a Raíssa Barbosa falou, você gosta de andar com os outros, usufruir e depois descartar. Pois é gente, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Na vez que Jaque fez a punição porque quis, Nádia foi a única pessoa que a defendeu dos machos escrotos lá e é dessa forma que Jaque agradece. Quero saber a sua opinião e também quero saber se vocês acham justo as pessoas trazerem algo de fora para tentar influenciar no jogo. Sabemos que tudo deve acontecer só durante o jogo e não trazer coisas de fora para tentar sujar o outro. Deixe no comentário a sua opinião, o like e se inscreve no canal.